Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Amanheceu assim, é um dia chuvoso, já choveu bastante e tá chovendo, gente, continua chovendo e eu quero mostrar pra vocês como que está aqui o meu jardim, o meu orquidário, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês dentro do orquidário, como que as orquídeas estão, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui como é que tá as orquídeas? Gente, eu bati o antifungo nelas, todas elas, tá? Eu bati. Gente, aqui ó, no meu orquidário tá nascendo bastante samambaias, eu vou deixá-las encher aqui, é sinal de umidade, né gente? É sinal que elas estão amando, estão gostando, não é mesmo? Olha, brotos novos, aonde eu bati o fungicido, ó, esse aqui já tinha, aonde tá vindo, ó, tá acabando. As orquídeas estão lindas, verdinhas, então vamos lá. Olha essa aqui, quantos brotos já tá vindo com a espata floral. Nasceu dois brotos, então vai vir flores aqui e aqui. Essa aqui é lá da Orquidária Santa Bárbara, que eu ganhei. Essa aqui também, o Orquidária Santa Bárbara enviou pra mim, que já vê esses dois brotos novos, né, que estão lindas também. Olha, tá vindo brotos, ó, aonde eu bati, ó, tá vindo sem doença, essa aqui é quando tinha. Então, estão todas brotando, estão lindas. Estão muito contente. Essa aqui também tá vindo bastante brotação nela, raízes muito bonitas. E aqui quase não tá tendo floração, gente. Eu tô batendo tudo, mas é na época delas, né? Essa aqui também pegou um pouco de fungo, mas também já tá controlado. Vocês lembram essa Orquidária minha aqui, né? Sou apaixonada nela. Então, elas estão aqui, ó, lá. Olha lá, de novo essa planta. Gente, esse povo não cuida do quintal deles e deixa passar pro quintal da gente. Então, aqui, provavelmente, não vou poder fazer o Orquidário aqui, porque essa planta cresce aí, ó, e se eu fazer o Orquidário, não vai ter como, né? Se eu tirar, ficar tirando direto. A minha Wanda, que eu ganhei da minha amiga Mery, está aqui, plantadinha. Gente, essa encicla aqui, a Helena me deu. Olha que gracinha a floraçãozinha dela. A minha sapatinha agora tá ficando bonitinha. Essa aqui tá vindo floração aqui, ó. Chuva de ouro. Essa aqui também, que veio da Orquidária Santa Bárbara. Tá brotando. Os meus catacétomos estão brotando. Tá vendo? Tá tudo vindo floração. E elas estão aqui, verdinha. Gente, tem essa aqui também, que eu ganhei da minha amiga Luciana. Olha. Que lindinha que tá vindo aqui, ó. Aí, Lu, ó. Linda, né? Então, essas aqui estão todas verdinhas. Essa aqui que queimou do sol, tá aqui se adaptando. Então, a maioria das minhas Orquídeas estão verdinhas. Estão bonitas. Estão brotando. Olha que linda. Ó. Essa aqui também vem lá da Orquidária Santa Bárbara. Agora, as minhas Wanda, gente, está um espetáculo aqui. Elas estão, olha, raízes pra todo lado. Se desenvolvendo bem. Olha, mais cataceto aqui, ó. Linda, o achinha floral. Então, essas Wandas minhas estão se desenvolvendo bastante. Estão lindas. Essa aqui também, olha quantas raízes. Os bebezinhos também. Gente, olha aqui que linda que já está, gente. A minha Wanda pra floreir. Olha aqui que coisa mais linda. Quando ela abrir, eu volto a mostrar pra vocês. Eu fiz esse vídeo hoje rapidinho, porque estão pedindo pra mostrar as Orquídeas aqui do Orquidário como estão, tá? Olha, tem essa outra Wanda aqui também que está linda. Essa aqui, ó. Tá vendo que elas entortou quando estava na sombra? Coloquei aqui e ela já subiu de novo, ó. Não pode, né, gente? Ó, raízes. Né? E estão aí, gente. Eu fiz algumas coisinhas pra colocar. Aquela lá. Quero enfeitar aqui, até eu poder fazer um Orquidário novo. Mas provavelmente, gente, olha lá pra vocês verem. Não vai poder ser aqui, ó. Senão vai ficar me dando muito trabalho. E o vizinho não pode essa planta dele. Aí ficar caçando problema com o vizinho é muito chato. Eu não gosto. Olha que linda que está isso aqui. Essa minha lindeza aqui também. A gente está brotando. Gente, eu não sei nome de Orquídea, tá? Não me perguntem. É só cultivo mesmo. Nome, nome, nome mesmo. Eu não sei. Eu gosto de cultivar. Olha essa linha valqueriana aqui, ó. Está brotando também. Essa aqui, gente, nunca floriu comigo. Não sei o que é que ela tem. Ó. Está linda essas Orquídeas aqui, ó. Essa aqui foi a minha amiga que me deu. Olha, me deu já plantada no toquinho. A Juriene. Então, está aqui, gente. Ó, elas estão aqui. Aí vai dando mudinho. Eu vou enfiando aqui. Olha, está brotando. E essas Orquídeas aqui estão assim, ó. Verdinhas. E o dia está bem nublado. Muito bom mesmo, né? Aí eu quero dar uma... Fazer o Torquidário. Ah, tem essa aqui também, gente. Que também está brotando. Não vi a flor dela ainda. Nunca floriu comigo. Estão aqui, gente. Estou adubando. Estou cuidando. Eu quero refazer a pintura ali dele. Até eu poder fazer o Torquidário. Até que essa planta aqui está bonita. Ela deu bastante mudinha. E o tempo está assim, ó. Maravilhoso, meus amigos. Maravilhoso. A minha... Meu... Cacto aqui. O rabo de macaco que eu ganhei da minha amiga. Olha aqui. Já está vindo. Ele deu outro de cá. Agora está dando esse aqui. As minhas suculentinhas daqui desse pau. Eu tenho que refazê-las. Eu quero refazer as minhas suculentas. E está aí, gente. Aqui eu coloco o quilherinho, ó. Para os passarinhos. Aqui fica cheio de pássaros. E é isso aí, meus amores. Está tudo maravilhoso. O dia é muito bom. Muito bom mesmo. Essa orquídea minha aqui também, ó. Olha como ela está linda. Verdinha. Eu preguei aqui essas orquídeas, ó. Elas ficaram lindas aqui. Gente, olha as minhas pimentinhas aqui. Como está bonita. Deixa eu mostrar para vocês. Antes que eu esqueça. Amanhã eu vou colher alguns. Porque eu vou almoçar na casa da minha prima. E eu vou levar uns para ela. Olha aqui que lindo que está. Isso aqui é uma delícia, amores. O meu comedouro de pássaros. Está aqui lindo, maravilhoso. Olha, eu encho aqui de quilherinha para eles comerem. Isso aqui é um recanto, gente. Gente, a minha felicidade é onde eu amo estar. Eu não vou mostrar todas as plantas. Vou deixar que eu estou querendo fazer umas bacias de suculenta. Quando eu fazer, eu volto a mostrar para vocês, tá? Deixa eu só falar para vocês aqui da minha tirsiflora. Ela estava lá no lugar mais assombreado. Eu achei que ela está nascendo muito fina. Então, eu coloquei ela aqui onde vai pegar mais sol. Porque aqui pega um solzinho bacana. E essa aqui também, gente, ó. Ela amou esse lugar aqui o tanto que ela cresceu. Olha o broto novo saindo. Que coisa mais linda. O tamanho dessa haste. Então, vai ficar aqui por enquanto. Que ela está verdinha, lindinha. E vai ficar aqui por enquanto, meus amores. Quer dar uma organizada hoje à tarde? Tirar essas folhinhas que vai caindo aqui das minhas suculentas. Vai quebrando vasos. Eu vou inventando. E assim vai indo. Então, amores. É isso aí. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tá? Tenha um ótimo fim de semana aí. Segunda-feira eu volto, tá bom? Com muito mais. Então, beijos. De Andréia Pacheco. E até o próximo vídeo. Tchau!